Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é sobre concepts. Pra quem não sabe o que são concepts, não é nada oficial do jogo. São apenas conceitos e ideias criadas pelo pessoal da comunidade. De um novo item, uma nova skin, qualquer coisa, que o pessoal acha que seria legal ser adicionado no futuro do jogo. E vale lembrar que muitas coisas que já foram adicionadas no Fortnite foram inspiradas nas ideias da comunidade. E nesse vídeo, separei algumas ideias bem interessantes. Pra começar, eu vou falar de ideias de novas skins. A skin criada pelo usuário Ponzip, é uma skin que eu achei muito bacana. Olhem só, é uma skin de vaquinha, tá ligado? Da mulherzinha vaca ali, muito da hora. Ela tem um conjunto completo, da picareta, mochila e asa delta. A picareta se chama Eves, que é a abreviação de Extraveicular Straw, eu acho que é assim que se fala, meu inglês é 10 barra 10, só que não. Asa delta se chama Cowpilot, a mochila Milk Supply e a skin se chama Calcium Commander. E manos, ele não colocou a raridade desse conjunto, tá ligado? Se a skin vai ser rara, épica, lendária. Olhando bem a skin, ela não é super diferentona, super detalhada. Então se ela fosse adicionada no game, provavelmente seria da raridade rara, custando 1200 V-Bugs. Mas é uma skin simples, que é muito da hora. Esse detalhe preto e branco, eu acho que fica bem legal. Até a tiara dela, né, com as orelhinhas da vaca, eu achei bem legal mesmo. E os outros itens do conjunto, eu particularmente só gostei da asa delta. A picareta e a mochila, combinam com esse tema de vaca, mas falando só de beleza, eu não achei tão legal. A picareta pra mim, se parece demais com uma que estava lá no passe de batalha, se eu não me engano, da temporada 2, eu não acho tão bacana assim. Porém a asa delta eu achei bem interessante, ela é bem simples, mas como eu disse, esse detalhe da cor de vaca preto e branco, eu acho bem legalzinho. E esse tipo de design de asa delta, esse tipo simples, né, de design, geralmente, acaba custando 500 V-Bugs na loja, sendo da raridade incomum. Então seria bem barato, né, pros pessoal ir comprar na loja. Enfim, deixa aí embaixo nos comentários se você gostou dos itens desse conjunto ou não. E continuando o assunto aqui, falando de ideias de novas skins, agora eu vou falar de uma nova skin, na verdade, um novo estilo, né, da skin da Nog Ops. Ah, Operações Natalinas, se não me engano, em português. Eu não sei se vocês sabem, mas eu curto muito, muito a skin da Operações Natalinas. Eu fiz um vídeo de top 10 das melhores skins do jogo, na minha opinião, ainda no começo do ano passado. É claro que desde lá, né, muitas skins foram lançadas no game, mas pra mim continuou esse skin no top 5 das skins mais bonitas do jogo, com certeza. E esse estilo que ele criou, eu achei muito foda, manos. Essa máscara ali, no rosto dela, né, cobrindo somente a parte da boca, um pouco do nariz, eu achei que ficou muito sensacional. As cores que ele utilizou também, a cor roxa ali, detalhe tudo em roxo, até a touca dela de Natal, né, um detalhezinho roxo, eu achei que ficou muito, muito da hora. E a galera gostou muito também. Fora que eu curto muito o detalhe em preto na skin. E a roupinha dela, né, mais escura, eu também curti bastante. E muita gente comentou que esse poderia ser um novo estilo para a skin da Operações Natalinas, pra quem já possui ela na conta. Só que, tipo assim, a skin é incomum, custa apenas 800 ebugs. E vocês sabem que skins incomuns não tem estilo customizável, não tem mochila do conjunto, ou picaretas, a Delta, geralmente não tem, né. Então, se alguma skin fosse lançada no game parecida com a Operações Natalinas, é bem provável que ela seja vendida separadamente na loja. Mas mesmo assim, se essa versão fosse vendida separada na loja, eu compraria ela do mesmo jeito, com certeza. A única coisa que eu não gostei mais dessa versão do que a versão original é a calça. O estilo roxo dessa calça eu achei bem legal também, mas a versão padrão que já tem no jogo eu ainda acho mais legal. Mesmo assim, é um estilo que eu curto demais e eu compraria sem pensar duas vezes no amanhã. Mas enfim, eu quero saber também a opinião de vocês sobre essa concept aqui. E já que eu toquei nesse assunto de novos estilos, essa concept foi criada pelo usuário Dreaming Ship. A ideia dele é de novos estilos para a Asa Delta da Ursinha Rosa, aquele ursão rosa, melhor dizendo, que é essa Asa Delta aí. Ela foi lançada recentemente no jogo e muita gente ficou decepcionada que não tem os estilos dos outros ursos, que já tem no game, tá ligado? Todo mundo sabe que tem quatro versões de ursinhas no jogo. A Ursinha Rosa, a do Halloween, a Ursinha Panda e a Ursinha lá dos Estados Unidos. E ele aproveitou para criar também a própria versão de ursa, a Ursa Polar. Ele até colocou no centro da imagem porque não temos ainda uma skin da versão da Ursa Polar. E isso realmente não faz muito sentido, já que temos a Ursa Panda, a Ursa Normal, porque não temos a Ursa Polar. Se eu não me engano, eu fiz um vídeo de conceptos perto do Natal do ano passado e eu falei de uma skin da versão da Ursa Polar. E eu estava pensando muito que ela iria ser lançada no game naquela época, já que tem gelo, Natal e tudo mais. Mas eles não lançaram e até hoje a gente não sabe por que não tem a versão da Ursa Polar. Enfim, ele aproveitou e fez a Asa Delta dessa versão também. E para falar bem a verdade, eu concordo com essa concept. Porque eu vou achar muita sacanagem se eles lançarem, tipo no futuro, as versões de Asa Deltas das outras ursas sendo vendidas separadas na loja. Muita gente já reclama que as skins são vendidas separadas, porque não é um estilo novo. Tudo bem, isso aí até passou. Mas Asa Delta também sendo vendidas separadas, eu acho que seria muita sacanagem, tá ligado? Para quem gosta dessas skins das Ursinhas. Mas enfim, é claro, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso também. E bom, manos, agora saindo um pouco das skins, eu vou falar uma concept de um novo item. Foi criado pelo usuário Ponzip também, o mesmo que criou a primeira skin que eu mostrei aqui nesse vídeo. E olhem só, a ideia dele é de um novo item chamado Adrenalina. E ele colocou o seguinte na descrição. A Adrenalina seria um tipo de cura temporária que você ganha eliminando os oponentes. Ou seja, você eliminar um oponente e você ganha ou 50 de escudo ou 50 de vida. E isso faria com que você arriscasse mais no jogo, ruxasse mais e ser recompensado com as eliminações. E também evitaria que você tomasse third party, né? Tomar aquele estilo do cara de longe da treta, ninguém gosta. Ou seja, esse item seria lançado no game para trazer de volta aquele estilo do jogo que estava antes do patch 8.2. Que gerou bastante polêmica. Mas não iria chegar como um modo fixo, e sim como forma de um item. Então você tem que jogar a partida, encontrar o item Adrenalina, você usa o item e por um certo período de tempo, você fica com Adrenalina no sangue, vou dizer assim, que você pode eliminar oponentes que você ganha escudo ou vida nas eliminações. É um item bem, bem interessante. A galera gostou muito dessa ideia, obviamente, porque muita gente está pedindo que o update do patch 8.2 seja revertido. E é muito por conta dessa mudança do estilo de gameplay. Então esse item poderia voltar com aquele modo, porém, como eu disse, não é fixo, e sim como um item. Realmente é uma ideia muito boa, achei bem legal mesmo. E a galera, como eu disse, aprovou bastante, mas eu quero saber também a opinião de vocês a respeito disso. Eu não sei, mano. Muita gente está pedindo que o patch seja revertido até hoje, tá ligado? Mas Epic Games, por enquanto, não se pronunciou sobre isso. Eu acho muito estranho porque a Epic, sim, dá valor às opiniões da comunidade. Então, quem sabe, no futuro eles adicionem, se a galera continuar pedindo bastante, esse item, né? Então eles não trazem de volta aquele modo que estava antes. E sim um novo item que, digamos, que agrega também esse estilo de jogo. Mas, enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse item da adrenalina. E por fim, gurizada, os últimos conceptos que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre o ônibus de batalha. Duas ideias que eu achei bem interessante e que eu queria compartilhar aqui com vocês. Uma dessas ideias foi criada pelo usuário 8bitmemes. Olhem só o que ele colocou. Nova mecânica do ônibus de batalha. Todo jogo, um jogador é selecionado aleatoriamente para ser o motorista do ônibus. Ele pode controlar a direção do ônibus, mas a altitude e a velocidade permanecem constantes. O motorista do ônibus pode sair do ônibus e jogar a partida como todo mundo, mesmo que o ônibus esteja durante o seu voo. Ele tem que selecionar a trajetória do ônibus antes do começo da partida. Aí ali na imagem ele colocou o exemplo. Caso você fosse o motorista selecionado na partida, você pode escolher o caminho nessa área toda. Ou seja, você pode ir até o vulcão, até a cabana solitária, até a parede das palmeiras. Enfim, você escolhe o trajeto. É uma ideia bem interessante, bem diferente. Achei bem legal compartilhar aqui com vocês. Mas para ser bem sincero, eu acho que não daria muito certo no jogo. Com certeza muita gente ia trollar. Tipo, se o cara fosse selecionado, ele ia escolher um caminho meio random, assim. Passando por lugares que não tem muito loot. Eu não sei. Eu acho que não daria tão certo. Mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso também. E outro concept que também envolve o ônibus de batalha. Foi criado pelo mesmo usuário que é 8bit memes. Só que essa ideia é um pouco diferente. Serão de rotas alternativas do ônibus. Olhem só esse desenho que ele fez. Todo mundo sabe que o ônibus faz somente uma linha reta, né? Na sua trajetória. Que é como no caso a linha vermelha que está ali na diagonal do mapa. E ele colocou outras versões de trajeto. A linha azul mais fraca dá várias curvas. A linha azul mais forte faz um U, né? Tipo um círculo mais ou menos, meio círculo. A linha amarela faz uma curva. E a linha laranja vai quase em linha reta. Faz uma pequena curvinha de leve. E essa ideia ao contrário da outra que eu falei antes. Eu acho que poderia dar muito mais certo. É claro que em alguns caminhos. Eu acho que não faz tanto sentido. Por exemplo. Aquele que faz um U ali naquela linha azul forte. Eu acho que não daria tão certo assim. Porque é um trajeto muito longo. Só se o ônibus de batalha tivesse um boost na velocidade. Andaria mais rápido. Aí sim faz mais sentido. Porém. Aquela linha laranja que faz uma pequena curva. Eu acho que seria bem legal, né? O ônibus ter um trajeto diferenciado. Não somente ser em linha reta. Mas enfim. Eu quero saber também o que vocês acham. Sobre essas ideias do ônibus de batalha. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários. Qual a ideia que eu falei aqui no vídeo. Que você mais gostou. Que você acha que seria bem legal. Ser adicionado no futuro do jogo. E também comente alguma ideia que eu falei aqui. Que você acha que não presta aí. Pro Fortnite Battle Royale. E é claro. Se você também tem alguma ideia de uma nova skin. De um novo item. Qualquer coisa. Que você acha que seria legal ser adicionado no futuro do jogo. Fique à vontade para deixar aí nos comentários. E lembrando que na descrição do vídeo. Eu vou deixar os créditos de todos os criadores dessas conceptos. Que eu citei no vídeo. Beleza? E se você gostou do vídeo. Deixa o like. Porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E mande para seus amigos também. Para eles querem sabendo dessas ideias da comunidade. E para eles deixarem nos comentários. As opiniões deles a respeito delas. Então é isso galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui.